Uma mistura especial Versão brasileira Telecine Certo, Jon Jon, agora é sua vez Agora é, todos os astros do rock adoram isso aqui Vamos lá Barney Oi, Peyton Desde quando você começou a beber isso? Ah, não O Clube de Mergulho quer um relatório sobre o mergulho e sobre a influência de álcool Vamos ver Janjão e Joca receberam uma quantidade de uísque igual ao consumo humano de cerca de três doses Isso é incrível! Estão duas vezes maiores do que ontem Minha média de crescimento está em um centímetro por dia Barney, eu tenho que admitir, a super droga crescendo em super tempo significa super venda E muita grana pra gente Como você quiser Ah, sabe Peyton, durante o verão eu vou testar minha mistura pra crescimento e muitas outras plantas Posso conseguir uma bolsa pra pesquisas no outono Parece que a festa acabou pra esses dois, né? Ah, nem brinco Barney, eu vou nessa, valeu? Vamos nessa, Barney Barney, olha só o seu estado, parece que você acabou de fugir de uma gaiola de ratos Sabe do que você precisa? Não, o que? De garotas Ah, você tá meio caidinha, rapaz Barney, você me ajuda com a matemática depois? Ah, não dá não, eu tenho muita coisa pra fazer Barney, o chefão aqui conseguiu alguém pra ir com você na festa? Ele tá brincando, o Barney não liga pra garotas, é um cientista piradão Vocês são os paracas Eu não queria ir lá de jeito nenhum, mas ela assistiu comigo Ah, mas eu mesmo, não acredito Olha o passarinho Primeira pasta, beleza Se sair no jornal eu processo você Olha, eu tô ficando cansado dessas garotas, elas são tão imaturas Ô, Peyton, você e ela nunca O que é isso? Eu não gosto de falar sobre as minhas mulheres Boa tarde, senhores Boa tarde Ah, Barney, como estão indo as minhas orquídeas? Ah, tão ótimas, senhor Como eu tinha planejado Muito bem Minha ex-mulher vai ficar louca quando eu ganhar aquela fita azul Continue, rapaz E o senhor também Dá licença, senhorita Pizzak Infelizmente a gente vai ter que tirar novas fotos pro nosso jornal As primeiras saíram muito escuras Está bem, Peyton Vem comigo, por favor Não vai me esquecer quando estiver com aquelas garotas no colégio, não é? Corine O seu amor é um prêmio que eu nunca vou recusar Seu amor é um prêmio que eu não posso recorrer Que eu não gosto é Quem eu não gosto é Eu vou ouvir E um prêmio que eu não gosto é Eu vou me esquecer A CIDADE NO BRASIL